O que aconteceu com um grupo de índios que desapareceu anos atrás lá de Fear the Walking Dead e nunca mais voltou, liderado ali por Kaletaka Walker, seu companheiro Crazy Dog? Como foi a passagem deles por Fear? Pra onde eles foram? Estão vivos ou não estão vivos? E podem voltar em algum momento? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer e explicar o paradeiro desses personagens misteriosos. E se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra voltar a falar sobre Fear the Walking Dead, a série que tá acabando aí. Mas a gente tem que resgatar coisas do passado que não foram explicadas, como por exemplo os índios aí que sumiram, né? Por anos, diversas pessoas aparecem perguntando aqui no canal, decidi fazer esse vídeo. Mas claro que antes de começar, quero falar demais com você que tá assistindo, que tem interesse em tá trabalhando com o YouTube, tá monetizando aqui com a plataforma, criando um canal que dá resultado de verdade. Pois é, justamente pensando nisso, com base na minha experiência de 7 anos trabalhando aqui com a plataforma, eu criei o Treinamento Dólar com o YouTube, que vai te ensinar do zero até o avançado, tudo que você precisa saber pra aprender. Se você quer dar o primeiro passo, só cola lá no primeiro link que tá aí embaixo na descrição. E seguinte, né? Kaletaka Walker, né? Quem que tá assistindo aqui que lembra desse personagem? Se você assistiu Fear the Walking Dead, pelo menos até a terceira temporada, você vai saber quem ele é e você vai conseguir entender esse vídeo aqui. Um vídeo que, inclusive, muita gente me cobra de fazer, tem anos aí, que a gente já comenta e analisa Fear the Walking Dead, o universo de Walking Dead em geral, e sempre aparece um ou outro aí nos comentários, quase todo mês, em diversas ocasiões, perguntando João Vitor, explica aí o que aconteceu com os índios de Fear the Walking Dead. O que aconteceu com o Walker lá? Eles morreram? Por que eles nunca mais apareceram? Tem um tempão, né? No caso, a gente já tá indo pro final de Fear the Walking Dead, oitava temporada, a última vez que ele apareceu foi na terceira. Pois é, pra poder explicar o que aconteceu com ele, o que pode acontecer depois, Vamos no início. Caletaca Walker, pra quem não sabe, basicamente é um nativo americano, Hopi, da reserva lá da Califórnia, chamada Black Hat, da região ali, onde acontece grandes pontos da terceira temporada de Fear the Walking Dead. Mas aí, eis o problema, eles viviam próximos ali, em um grande embate desde antes do apocalipse, com o pessoal do rancho Brookjaw, que é liderado ali pela família Otto. Família essa que a gente acaba conhecendo na terceira temporada de Fear the Walking Dead, liderada pelo Jeremiah Otto, que é pai do Jake e do Troy, o vilão agora da última temporada de Fear. Pois é, nessa época eles viviam nesse rancho, eles eram donos disso tudo. E antes mesmo do início do apocalipse, já tinham batalhas judiciais com esses indígenas, com o próprio Caletaca Walker, pelas terras. Batalhas judiciais que acabaram levando e obrigando com que ele não atacasse eles. A justiça, basicamente, antes do apocalipse mantinha a paz, apesar dele ser descontente. Por quê? O principal ponto é que na região do rancho ali, estavam enterrados os antepassados do Caletaca, vários parentes descendentes deles, e eles clamavam por aquilo ali ser uma terra deles. Em resumo, o próprio Walker, na sua vida pré-apocalipse mesmo, ele escolheu o direito pra poder estudar, e usou disso pra poder fazer esses processos contra a família Otto ali. Só que todos os processos eles perderam. A justiça nunca era a favor deles, só que eles nunca desistiam. E aí que começou o apocalipse. Em algum momento após o início do apocalipse, Caletaca passou a liderar sua tribo, chamada Black Hat, e assumiu meio que a posição de chefe, chefe indígena ali. E justamente a partir do apocalipse e a queda do estado de direito, das leis e outras coisas, Caletaca decidiu aproveitar disso pra começar a atacar o rancho. Pra começar a requerer aquela terra que era deles por direito. No caso, o primeiro episódio de Fear que eles aparecem é justamente o episódio da morte do Travis, sim, o segundo da terceira temporada, inclusive ele e seu grupo sendo responsáveis também pela questão do helicóptero, pelo helicóptero ter sido atingido, pelo Travis ter morrido, sim. E assim, nesse momento os protagonistas são introduzidos na história da família Otto ali, acabam tomando o lado deles por um período, apesar de querer uma paz, a gente tem uma treta intensa que vai acontecendo, diversas batalhas, mortes de um lado, mortes do outro. Um ponto também é que depois de todos os acontecimentos, foi o próprio Caletaca Walker e sua tribo que resgataram ali a Ofélia, a filha do Daniel Salazar, que tava perdida, desaparecida. Foi eles que salvaram ela, deram uma nova vida pra ela, se junta ao grupo, fica do lado deles. E vão acontecendo essas divisões, né, tentativas de negociação que não dão muito certo, como por exemplo um momento que a Alicia, que tá namorando o Jake Otto ali, o irmão do Troy, eles se juntam pra poder tentar negociar com o Caletaca, parar esses ataques, faz inclusive comida pra eles, eles comem juntos e negociam. E acabam chegando num ponto que o próprio Caletaca propõe, que vai parar com a violência em troca da família Otto, soltar alguns reféns e pagar tributos pra eles, que é algo, tipo, literalmente um acordo que não dá certo. E assim, seguindo tudo a temporada em si, não vamos contar toda a história, mas as guerras e batalhas continuam, os desentendimentos continuam, temos o envolvimento do Nick, filho da Madison, também nessa história junto ali, que literalmente aproxima o Caletaca deles. E no final das contas, com esse grande resumo todo, pra gente direcionar pro grande acontecimento final, que é a represa, é justamente ali, quando o Nick tá prestes a explodir tudo, que Caletaca aparece num dos seus últimos momentos, ao lado do seu companheiro Crazy Dog, pra poder ajudar Nick na situação da represa. Nesse momento, Madison, Alicia e os outros teriam fugido no bote, a família Otto já tinha toda sido derrotada, e Nick tava completamente pronto diante dos inimigos ali pra explodir a represa. E quando os inimigos tentam impedir isso, que Caletaca e Crazy Dog aparecem ali pra intervir. O Crazy Dog com uma sniper, né, um rifle de longo alcance, começa a acertar os inimigos que tentam avançar sobre o Nick, começa a defender ele, enquanto o Nick espera o máximo possível pra explodir tudo, enquanto o Madison, toda a sua família ali, se distancia o máximo possível. Mas eis que chega o grande ponto, após o Nick esperar demais, ele ativa as bombas, a represa é explodida, tudo se desmorona, e são esses os últimos momentos que a gente vê esses indígenas de Fear the Walking Dead ali. E tipo, pra onde eles foram, né, o que aconteceu? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Voltando um pouquinho anteriormente, após a proximidade entre os dois, houve até uma despedida entre Caletaca e Madison ali, em que ali ele revela basicamente o que ele iria fazer. Pronto pra partir, ele diz pra Madison que ele e Crazy Dog ouviram rumores de que alguns dos seus membros, de membros da sua tribo ali, foram pro norte, antes do início do apocalipse, antes de tudo começar. E eles querem encontrar essas pessoas, sua família. E basicamente os dois, depois desses acontecimentos da represa, depois de ajudar o Nick ali, eles pretendem procurar sua família, e é o que eles fazem. Basicamente a participação deles em Fear the Walking Dead termina com eles indo em direção ao norte, pra poder encontrar seus familiares, né, diante do início do apocalipse. Lembrando também que esse momento aí de Fear the Walking Dead, da terceira temporada, apesar de ser uma terceira temporada, não é muito avançado no tempo. No momento que tudo isso acontece em Fear, que a represa explode, estamos ali alguns meses só após o início do apocalipse. Não tinha nem um ano ainda. Então justamente o último aparecimento do Kaletaka e do Crazy Dog foi muito no iniciozinho do apocalipse. Em Fear agora a gente já tá aí beirando os 11 anos, 12 anos de apocalipse. Então na história já tem muito tempo que ele apareceu a última vez. Tá, mas João Vitor, você explicou essa parte da história e eles podem voltar depois? O ator já falou alguma coisa? Existe alguma possibilidade? Muito bem, agora vamos às questões de bastidores fora da história. A questão do ator, conversa sobre isso, porque o próprio ator do Kaletaka já falou muito sobre isso. Primeiro ponto. Depois que acabou a terceira temporada de Fear the Walking Dead, um dos primeiros aparecimentos e declarações do Michael Grease, Grease, sei lá como é que pronuncia, o primeiro momento que ele falou alguma coisa foi aqui, ó, no Twitter. Justamente após os acontecimentos da metade da quarta temporada que mostravam a despedida, entre aspas, da Madison, mas que na época foi tratada como uma morte mesmo da protagonista. Nessa época ele já mostrou que não tava muito contente com a situação de Fear, né? Uma fã perguntou, Oi, Michael, o que você acha da saída de King Dickens de Fear the Walking Dead? O que você acha dessa saída da Madison? E ele fala, obrigado por perguntar. Eu era muito fã disso, especialmente da Kim. E quando eu ouvi que ela saiu da série, eu fiquei chocado. Triste também com as outras partidas também que aconteceram do Nick. O Nick saiu, o Travis tinha saído na temporada dele. Um monte de gente foi saindo, né? Mudou muito Fear. E depois disso, ele meio que perdeu o senso de estar na série que ele antes amou. É, tipo, trazendo a ideia de que ele não tava gostando muito mais. E assim, como a última declaração mais importante que ele disse a respeito de Fear, foi um tempo depois disso, numa participação em um evento. Que quando perguntado por um fã se poderia voltar pra Fear the Walking Dead, o ator disse que só voltaria pra série se os showrunners que estavam comandando a série naquele momento saíssem, e a série voltasse a ser comandada por Dave Erickson. Pra quem não sabe, Dave Erickson é o cara que comandou o Fear da primeira até a terceira temporada, que foi só tendo quedas de audiência, naturalmente. E apesar da terceira temporada ter uma qualidade boa, por conta da queda de audiência, tiraram ele e passaram pra mão de uma dupla de showrunners, que é Andrew Chambliss e Ian Goldberg, né? Que tão na série e até hoje, agora, neste final. João Vitor, então, isso significa que a gente nunca mais vai ver o Kaletaka Walker? Tipo, acabou ali mesmo? Não, não significa isso. Primeiro que a declaração do ator foi ali, 2018, por volta, bem próximo da época que a Madison tinha saído. A Madison já voltou, já voltou alguns aspectos mais clássicos de Fear the Walking Dead. Agora, neste final, eles quiseram trazer isso, trouxeram até o Troy. E apesar de não ter voltado o showrunner, o ator poderia estar motivado em voltar a algum momento. Eu acredito que ele aparece neste final de Fear? Não acredito. Mas eu acreditaria que sim, em um episódio, por exemplo, perdido, lá da continuação de Tales of the Walking Dead, eles poderiam trazer, poderiam arrumar uma oportunidade de contar a história do que aconteceu com o Kaletaka e com o Crazy Dog. Os atores poderiam vir aí, mesmo com um visual um pouquinho diferente, poderia mostrar anos depois, porque passou muito tempo de apocalipse, mostrar se eles conseguiram encontrar essas pessoas do passado ali mesmo, ou se encontraram todos mortos, como é que eles seguiram, qual foi o grupo que eles formaram, aonde que eles estão na atualidade. Seria um outro potencial de história muito boa que eles poderiam trazer, eu acho que a galera ia gostar muito de ver. Sim, em resumo, o Kaletaka Walker continuou vivo após os acontecimentos de Fear the Walking Dead, não existe nada que comprove a morte dele e do Crazy Dog. É possível que eles ainda estejam vivos na linha temporal atual, e se eles forem voltar a aparecer em algum momento, é só se tiver algum episódio de Tales of the Walking Dead, ou algum aparecimento surpresa no final de Fear, que a gente não tá sabendo e eu acho pouco provável. Mas tá aí, esses são os pontos, essa é a grande resposta. Pra quem, inclusive, não conhecia ou não lembrava também esse vídeo, eu acho que vai ser bem útil, coloque nos comentários o que você acha, coloque aí também um outro personagem, tanto de The Walking Dead quanto de Fear do universo aí. Se você quer saber o que aconteceu, um personagem ou grupo, que eu vou trazer vídeo também, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!